Oi, boa noite. Esse aqui é o Outro Olhar, o programa de entrevistas sobre temas internacionais e nacionais relevantes do Outras Palavras. Você virá esse programa quando ele começará a circular no dia 29 de março, quarta-feira, às seis e meia. Nós estamos gravando um pouco antes, por agenda nossa coletiva. É uma satisfação muito grande ter esse programa, porque ele trata de um dos movimentos mais importantes da sociedade brasileira nos últimos, talvez nos últimos anos. É o movimento Anistia Não ou Anistia Nunca Mais, que começou a ser articulado no final do governo Bolsonaro. Está presente hoje em dia e ele diz respeito a duas coisas importantíssimas, que é a punição das pessoas, em especial dos militares envolvidos com as tentativas golpistas dos últimos meses. São vários episódios com a tentativa de instaurar um tribunal popular sobre a pandemia e com o debate sobre a memória, sobre os descaminhos que o Brasil foi vivendo nos últimos tempos, os que nos levaram a uma configuração de país, conforme a gente diz aqui, em outras palavras, regredido. No próximo domingo, na Faculdade de Direito da USP, esse movimento vai lançar as suas 100 mil assinaturas, as suas 100 mil primeiras assinaturas. E a gente vai conversar com dois de seus articuladores, que são o Vladimir Safatle, filósofo, psicanalista, e a Veridiana Zurita, que é artista, psicanalista também, sobre os próximos passos desse movimento. Também vamos discutir um pouquinho o cenário brasileiro, o governo Lula vai completando os 100 dias. O que se pode esperar do Lula? O que se pode esperar da gente, dos movimentos que querem a transformação do país? Em especial, que tipo de país a gente pode projetar? Por que nós temos dificuldade ainda de projetar uma ideia diferente de país? Boa tarde, boa noite, Vladimir, Veridiana. É um prazer contar com a presença de vocês. Muito obrigado por estarem aqui. Boa noite, Antônio. Obrigado pelo convite. A gente é um grande prazer poder estar aqui. Vladimir, oi, desculpa. Imagina, boa noite, é um prazer estar aqui. Vladimir e Veridiana, o movimento que vocês coordenam repercutiu, foi um dos movimentos que mais repercutiu nos últimos meses no cenário brasileiro. Eu me lembro muito bem, todo mundo que está nos assistindo se lembra muito bem, que na posse do Lula, dezenas de milhares de pessoas, quando puderam se manifestar, gritavam, sem anistia, sem anistia. Logo depois dos acontecimentos do vandalismo do 8 de janeiro, houve atos em várias cidades brasileiras e as pessoas repetiam as mesmas coisas, sem anistia, sem anistia. Mas a vida política contemporânea parece se dissolver numa miríade de pequenos fatos, uns vão se sucedendo aos outros, a gente vive naquele chamado presente contínuo. De maneira que, do ponto de vista das mídias tradicionais, esse esforço para lembrar um fato recente, que é a tentativa de golpe do 8 de janeiro, vai sendo sepultado por notícias de fatos diversos. Um ministro que tem relação com o hipismo, bate-boca entre o Sérgio Moro e o Lula e esse acontecimento, se não for por ação consciente da sociedade, ele vai se perdendo. Vocês lançaram o Sem Anistia, o Anistia Nunca Mais, logo na virada do ano e vão fazer agora, no dia 1º de abril, domingo próximo, na Faculdade de Direito da USP, depois vocês dizem Direito à Hora que eu esqueci, um ato de lançamento das 100 mil primeiras assinaturas. Eu queria que vocês contassem qual que é a importância de ter chegado a isso, como vai ser o ato e o que vocês pretendem fazer em seguida. Antônio, só uma pequena correção, na verdade o ato é dia 1º de abril, às 14 horas, ou seja, no sábado, não no domingo. Desculpa, tem toda a razão. Então, no Salão Nobre do Largo de São Francisco, a gente convida todos, chama todas as pessoas para poderem estar lá, participar com a gente, desse ato, participar da plenária, porque é um ato de chamamento de um tribunal popular para julgar os crimes cometidos pelo governo Bolsonaro. Crimes contra a saúde pública, no caso da pandemia, crimes vinculados a genocídio indígena, que, inclusive, o Tribunal Penal Internacional está analisando um pedido que foi protocolado de julgamento do governo Bolsonaro nesse sentido. Crimes contra a democracia, crimes contra o Estado, bem, Estado de Direito não é realmente o melhor termo, mas, tecnicamente, é mais ou menos isso, Estado de Direito. Então, eu diria, esses crimes não podem passar em pólogos, porque, na verdade, a democracia brasileira é uma história frágil, muito frágil. A gente vê isso ainda agora, a eleição que foi vencida não significou que esse projeto da extrema-direita brasileira foi efetivamente derrotado. Ele ainda continua muito forte, continua com uma presença enorme no parlamento, continua com governadores e estados-chave do país. Então, acho que é importante a sociedade civil sinalizar o seu desejo de responsabilização. Não é um desejo de vingança, não é nada nesse sentido. É simplesmente o fato de que agentes do Estado que cometeram crimes de responsabilidade, que não foram capazes de dar, não só não foram capazes de dar assistência necessária em situações dramáticas na sociedade brasileira, mas agiram de forma deliberada, agiram de forma irresponsavelmente deliberada contra todas as práticas mínimas para que a sociedade brasileira consiga se defender e não construir esta catástrofe, que foi 700 mil mortos no interior da pandemia, o Brasil tem 3% da população mundial e teve 15% das mortes. Não imaginar que o Estado brasileiro não seja julgado em relação a isso significa perpetuar uma espécie de crença no interior do Estado de que aquele que ocupa o Estado pode tudo. Ele pode tudo e não é responsabilizado por nada. E é claro que isso impõe uma vulnerabilidade enorme, não só na sociedade brasileira como um todo, mas principalmente em setores muito mais frágeis da sociedade brasileira, não precisa respeito à sua capacidade de ser reconhecido ou a necessidade de proteção pelo Estado. Então daí veio essa iniciativa de um grupo de coletivos onde se misturam ativistas, artistas, professores, profissionais liberais, que procuraram de uma maneira ou de outra mobilizar a opinião pública para insistir na ideia de um tribunal popular, ou seja, uma sinalização muito clara da sociedade civil em relação ao governo, e que no final, inclusive, claro que não tem um valor no tribunal para se dar dentro do poder judicial instituído, mas você não só sinaliza, e você também fornece estruturas, processos, aparatos, peças jurídicas que podem ter importância muito grande nos processos futuros. Vladimir e Zurita, um aspecto muito interessante que eu acho é que essa iniciativa de vocês, pela própria natureza dela, é inovadora. Esse tipo de ação era realizado normalmente pelos partidos políticos. Vocês não são um partido político, no entanto, vocês lançaram uma ideia, essa ideia colou entre setores expressivos da sociedade, essa ideia cresceu, são mil assinaturas, vai avançar mais, como vocês veem isso na forma de uma demonstração de outras possibilidades de atuação política e como as pessoas que estão assistindo esse programa podem, de alguma maneira, se envolver nesse movimento, participar, ajudar a difundi-lo e ajudar a construir. Antônio, uma outra correção, são 100 mil assinaturas, não só mil, 100 mil. 100 mil, é o que eu falei muito rápido. E acho que esse número mostra que, na verdade, a gente tocou num desejo, pela demanda do julgamento desses crimes, que é um desejo coletivo e popular. Então, esse tribunal popular que a gente vai fazer no final de abril e que a gente faz uma entrega dessas assinaturas agora no primeiro de abril como forma de fazer pressão no governo para que o tribunal aconteça, é a expressão desse desejo coletivo. Eu acho que uma coisa importante da gente falar é como a gente utiliza o termo anistia nunca mais, como a gente deliberadamente coloca em debate a questão da instrumentalização da anistia. Muitas pessoas, ao longo do processo, fizeram essa crítica ao coletivo, dizendo que o movimento pela anistia ampla e restrita foi muito importante que a gente estaria, então, enfraquecendo esse movimento histórico, dando o nome de Anistia Nunca Mais ao nosso movimento. E, no final das contas, esse é um debate fundamental para nós. Quer dizer, colocar Anistia Nunca Mais é dizer que a gente não pode repetir o erro duas vezes, o mesmo erro duas vezes. É levar em conta de que o erro que ocorreu pela instrumentalização da anistia no passado é o trilho que nos traz até aqui, no sentido de que é uma ferramenta que parte de uma mobilização popular e é instrumentalizada para imunizar aqueles que torturaram. Então, um instrumento para reparar os torturados e vira um instrumento para imunizar os torturadores. Então, é muito importante dizer Anistia Nunca Mais, esse Nunca Mais nos remete a isso. Acho que uma outra coisa importante que tem a ver com a sua pergunta, como participar, né? Esse coletivo que nasce aí depois da candidatura do Vladimir, a gente decide continuar, a gente decide continuar também num processo que acontece por etapas. Então, um pouco resistindo a essa lógica das redes sociais, né? Ou dos atos que acontecem e terminam, que são atravessados pelas notícias frescas, né? Que não começam e terminam em lugar nenhum. É um movimento que acontece por etapas. Então, a gente mobiliza o abaixo-assinado, a gente mobiliza as assinaturas, a gente mobiliza o ato de entrega, o tribunal, ele é contínuo. É um coletivo que se pretende enquanto ação contínua, de mobilização contínua. É possível participar desse coletivo, Veridiana? Indo lá no sábado, na Faculdade de Direito da USP, e se integrando, conhecendo as pessoas, ajudando a difundir, ajudando a recolher mais assinaturas, ajudando a participar da organização do tribunal mesmo. Essa informação a gente ainda não tinha. É no final de abril, não é isso que vocês estão pretendendo realizar? Ele vai ser realizado de maneira informal, mesmo que o Estado não assuma. Dificilmente o Estado assumirá. Mas vocês vão realizar de qualquer maneira. A gente vai realizar, e o ato de entrega no sábado, a terceira parte dele é uma plenária de elaboração desse tribunal. Então, quem for nesse ato pode participar da elaboração do tribunal. Vai ser um momento em que a gente vai debater, digerir o que vai ser feito, como vai ser feito. Eu acho muito importante isso que você colocou, porque será que houve uma captura do termo anistia? Eu sou mais velho que vocês um pouco, eu me lembro da luta em 79. O regime militar apresentou uma proposta de anistia restrita. Ficavam fora dela uma série de categorias, digamos assim, de presos políticos. E duas das críticas eram, primeiro, essa restrição, por isso que era bandeira anistia ampla, geral e restrita, e se fazia essa crítica, que a anistia incluía anistia, não só aos torturadores, mas a todas as pessoas que tinham cometido algum tipo de crime na ditadura. Ao final, o Congresso Nacional aprovou a única proposta que tinha, a correlação de forças era muito desfavorável, a Arena tinha maioria no Congresso, a anistia foi aquela que as condições institucionais permitiam. Ela acabou sendo ampliada, porque a pressão popular já era o movimento de ascenso dos anos 70 e 80. Mas ficou essa questão. Estava comentando até com você, Veridiana, um pouco mais cedo, talvez a própria ditadura tenha percebido que mais importante do que manter algumas pessoas encarceradas era anistiar a si própria. É interessante a gente tentar refletir um pouco como essa bandeira de liberdade, de tirar as pessoas que estavam encarceradas pela ditadura, que lutavam pela democracia por outro país, acaba se transformando numa bandeira de esquecer o passado e de perdoar, ou não perdoar, mas de livrar aqueles que foram, que atacaram a democracia. Então, doutor, acho que tem algumas coisas importantes aí. acho que a primeira delas é a seguinte, é importante que o Brasil entenda que este processo de sernistia foi uma farsa, foi farcesco, e ele é um dos responsáveis pela instabilidade institucional na qual nós nos encontramos hoje. Países que tiveram um processo de julgamento, de dever de memória e também de justiça de transição, conseguiram ter estruturas institucionais mais sólidas do que as nossas. Não tem, não passam por esse risco constante, de uma instabilidade vinda das forças armadas, de ameaças de golpe de Estado que a gente viu durante todos esses anos, e não eram só ameaças, existia efetivamente isso pairando no ar. Então, é importante a gente voltar nesse momento para entender qual o tipo de equívoco que aconteceu. Primeiro, como você bem lembrou, a anistia que foi aprovada não foi fruto de um pacto nacional. Isso é uma falácia, isso é uma farsa, isso é uma mentira. Na verdade, o que aconteceu foi uma imposição. O governo militar impôs um projeto de justiça que lhe convinha. Tanto que o resultado da votação do projeto de justiça na Câmara foi 206 votos a favor do projeto, 201 votos contra o projeto. E esses 206 votos foram votos todos do partido do governo à antiga arena. Ou seja, isso não pode se configurar em pacto em hipótese alguma, foi uma extorsão, foi outra coisa. E além do que, isso significou o que? Você bem lembrou, várias pessoas que participaram da luta armada não foram objetos de anistia em 1979. Eles continuaram presos e só depois tiveram comutação de pena. Então, que é um outro tipo de processo. Por fim, seria bom lembrar que isso é um princípio hoje do direito internacional. Estados não podem se auto-anistiar. o governo não pode anistiar seus próprios crimes. E mais, tem crimes que são imprescritíveis e não anistiáveis. São crimes contra a humanidade. Esses crimes contra a humanidade não são passíveis de anistia. Por que que a gente faz isso? Por entender que quando esses crimes não são julgados, quando seus responsáveis não são responsabilizados, os crimes ressoam. Eles continuam. eles estão aí presentes na sociedade. Vamos pegar o caso dos crimes de tortura. Olha o que aconteceu. Não há nenhum torturador preso no Brasil até hoje. Nenhum na cadeia. A Argentina agora tem mais ou menos mil pessoas que são presas por causa da ditadura militar. Então, a gente tem um contraponto. Qual foi o resultado? O Brasil é o país hoje que tortura mais atualmente do que na época da ditadura militar. Com certeza. Ou seja, nós temos dados a esse respeito. Então, isso mostra essas práticas. Elas ficam, elas se naturalizam, elas se normalizam e elas destroem completamente qualquer tipo de sustentação minimamente democrática da sociedade brasileira. Então, por isso, é importante a gente dizer que este processo de anistia, que não foi nem amplo, nem geral, nem restrito, ele foi, na verdade, um crime. Ele foi um crime contra o nosso futuro. e o que a gente está tentando falar é que não é possível que esse tipo de erro ocorra mais uma vez. É importante, então, que os crimes dos agentes do Estado não sejam anistiados mais uma vez. É claro que a gente não está falando sobre anistia a respeito daqueles que participaram da luta contra a ditadura militar. Inclusive, só que, nesse caso, mais uma vez, é importante lembrar, a anistia não foi ampla, nem geral, nem restrita. Acho que você fez um resgate, Vladimir, um resgate histórico muito importante, porque ele mostra que não houve pacto algum. Ele mostra que, nas condições em que foi apresentado, que já era uma condição de avanço dos movimentos sociais, era uma condição em que já havia o movimento estudantil retomado, os movimentos operários estavam aflorando. Existia, é claro, presos políticos, existia a luta pela sua libertação, mas a forma que esse projeto assumiu foi uma forma de preservar principalmente a ditadura e não foi votado pela oposição, ele foi votado basicamente pelo regime militar. Isso desmente de uma forma muito factual e muito concreta a ideia de que houve um pacto. não houve um pacto na sociedade brasileira, houve um projeto que foi apresentado, que foi emendado, que havia uma outra proposta e essa proposta foi rejeitada pela maioria que o regime tinha, que incluía, entre outras excrescências, fora a ausência de liberdade, os senadores biônicos, por exemplo, que todos votaram nesse processo. Mas, super importante essa história é um esforço e é um esforço do qual as pessoas podem participar e a Viridiana explicou bem no dia primeiro agora sábado não é simplesmente um ato simbólico, é também e tem muita importância o ato simbólico de comemorar 100 mil assinaturas e os novos passos do movimento. Mas é também uma plenária para as pessoas que estiverem interessadas e irem participar, ajudarem a difundir esse movimento inclusive a construí-lo concretamente. Eu queria aproveitar a presença de vocês, nós estamos completando, estamos chegando, dia primeiro serão 90 dias do governo Lula, estamos nos encaminhando para os 100 dias. 100 dias é muito nesse tempo de tempo acelerado que nós estamos vivendo e certamente a ação de vocês não visa simplesmente punir as pessoas que participaram desses atos, mas visa principalmente fazer com que a história não se repita e que a história de eterna conciliação com as injustiças que marca o Brasil seja superada. Como que vocês veem o governo Lula depois de 100 dias em relação a essa questão, em relação com todas as contradições, os limites institucionais e tudo, mas a possibilidade de despertar um esforço social de superação dessa recorrência conciliadora, digamos assim. Eu queria aproveitar essa questão e puxar só um pouquinho para o que a gente estava falando antes que eu acho que tem a ver com ela, que é uma... Há em alguns setores da esquerda, da própria esquerda, uma dificuldade de abordar essa questão da anistia e de uma bandeira que seja anistia nunca mais. E acho que grande parte dessa dificuldade é por não querer tocar num sintoma que se repete e por isso é sintoma que aconteceu lá atrás. Eu sinto um pouco uma espécie de chantagem que acontece. Então, assim, não vamos falar disso agora para que o governo consiga atuar. Então, sempre coloque esse sintoma dessa repetição de crimes não julgados, não punidos, não elaborados socialmente em troca de uma garantia de que o governo possa seguir nas suas conciliações e governar da melhor maneira possível dentro desses pactos que ele está fazendo. Então, eu vou deixar para o Vladimir comentar o governo propriamente dito, mas eu acho que essa questão de uma chantagem que fica ameaçando a esquerda é muito grave e parte da nossa reivindicação por um tribunal popular coloca isso em questão. Quer dizer, a gente não pode como esquerda mais ser chantageada no sentido de que a gente não vai tocar nessas questões mais cabeludas, mais sintomáticas, na ferida social que assombra o país com torturadores não presos, com torturadores sendo celebrados e em troca disso a gente consegue ter um governo de centro que faça qualquer coisa que vai ser melhor do que a gente passou. Então, eu diria que a gente não dá para sermos chantageados mais, acho que a gente precisa colocar o dedo nessa ferida para poder seguir, porque a gente não tem muita escolha. seguir só na esfera desses pactos, dessas conciliações, não tem saída, não tem por onde. Bem, então, pegando essa questão dos 100 primeiros dias, Antônio, eu diria o seguinte, por enquanto, ainda não está claro como o governo entende a situação na qual eles se encontram. Acho que esse é o ponto mais importante, meu ver. Porque é sempre bom lembrar que a vitória foi uma vitória mínima, a vitória eleitoral foi mínima, foi muito pequena. Por mais que tenha tido interferências de toda a ordem, isso é verdade, mas isso também não diminuiria muito o resultado final, não seria alguma coisa estondorosamente diferente. Isso mostra, inclusive, outra coisa, mostra que o setor da sociedade brasileira é um setor enorme, um setor extremamente significativo, que continuou mobilizado, que fez o que fez, que fez, inclusive, uma tentativa de insurreição, uma tentativa insurrecional de golpe de Estado, a primeira semana do governo, mostrando exatamente como a sociedade brasileira está clivada, ela passa por um antagonismo profundo. esse antagonismo veio para ficar, ele não vai desaparecer daqui a uma semana, duas, se tiver algum tipo de crescimento econômico, qualquer coisa dessa natureza, o governo parece que tem um pouco essa crença, você começar a colocar mais picanha no prato das pessoas, criar algum tipo de crescimento econômico, esse tipo de antagonismo desaparece, não vai acontecer isso, porque você tem, os setores estão muito ideologicamente consolidados, identificados com a extrema-direita brasileira, a extrema-direita é um eixo fundamental da história nacional, a gente não quis ver isso, existe raízes históricas profundas de tudo que a gente está vendo agora, isso não aconteceu como um desvio de rota, como alguma coisa que não estava programada, alguma coisa desse sentido, não, isso foi a expressão, a emergência de um tipo de latência que existe, que estava na sociedade brasileira desde sempre, e que em vários momentos ele tomou a frente. Então, eu diria, esse tipo de processo mostra uma coisa, a meu ver, muito importante, que um governo que se queira contrapor àquilo que a extrema-direita fez e representa, e ela representa ainda uma proposta de ruptura, ruptura institucional, ruptura social, uma ruptura que ressoa no interior, no imaginário, de uma parte significativa da população que efetivamente procura uma alternativa de reconstrução da sociedade brasileira, e hoje só está tendo uma, que é da extrema-direita, porque eu diria, a política foi para os extremos, mas hoje só tem um extremo, esse aqui é o problema, mas que ela não se coloca exatamente como um extremo de ruptura institucional, no sentido, mas não no sentido de aprofundar algum tipo de autoritarismo, mas de criar as condições efetivas para uma e ser direta, para um outro tipo de ruptura, entendeu? Então isso não fica claro. E eu diria mais, eu também aproveitando o que a Viridina levantou, eu diria, bem, o horizonte de pactos que a gente, que nos ensinaram como condição necessária para a sobrevivência na sociedade brasileira, é um horizonte de travas, é um sistema de sinais de pare, entendeu? É um sistema no qual você vai andando um pouco, aí um outro vai e fala, não, se você andar mais dois passos, a gente te abandona. Então esse governo vai ser submetido uma chantagem contínua. Desde o primeiro dia ele já foi submetido e ele vai ser submetido até o último dia, por todos os setores, setor empresarial, setor financeiro, setor imprensa, grande imprensa, tudo isso a gente já está vendo muito claramente. Então ninguém, mas o que eu acho engraçado é assim, ninguém deveria se surpreender com isso. Agora, o que é surpreendente seria o caso do governo de não conseguir tomar ciência desse processo e operar o seu horizonte mesmo de, digamos, o seu mandato, o que o seu mandato representava. Vamos pegar só um exemplo. A gente passou nesses primeiros 100 dias em uma briga com o Banco Central. O Banco Central simplesmente se fez derrogado, ele nem levou em conta a briga. E pelo contrário, ele se mostrou uma arrogância absoluta, como se fosse completamente independente, autônomo dos desígnios que são fundamentais do governo. Ou seja, então a gente teve lá o Lula criticando o Banco Central, mas e aí? Depois da crítica, não tem nada? Não tem um plano? Você não passa a uma outra fase? Você vai ficar fazendo uma espécie de bravata que vai demonstrar muito mais sua impotência do que qualquer outra coisa? Ou seja, isso é uma coisa, eu acho que isso mostra um elemento muito importante. É um desconhecimento do grau de antagonismo e de luta de classe quando a gente se encontra atualmente. Então, para contra isso, que tipo de resposta a gente tem? A gente entendeu, entre outras coisas, que seria importante mais do que ficar esperando sinalizações do governo, porque não é assim que a sociedade civil funciona, é operar por fora e mostrar que a sociedade civil quer avançar em vários pontos. então, que é inclusive uma contribuição que se pode dar nesse momento, não ficar num rebuquismo contínuo, que é um pouco o que a esquerda brasileira hoje, no qual ela se encontra atualmente, situação na qual ela se encontra atualmente. Eu acho que aí vocês abriram um feixe de questões interessantíssimo. Eu acho que o que você falou, Veridiana, tem a ver com o seguinte, no discurso, o Lula 3 é bem diferente do Lula 1 e do Lula 2. O Lula assume, não falando mais em pobreza, falando em desigualdade e falando que tem que reconstruir o Brasil em novas bases. e é muito entusiasmante aquilo tudo, mas como fazer isso? Ele não apresenta nenhuma alternativa que não seja tentar convencer o Banco Central ou o Arthur Lira ou as instituições que são ultraconservadoras ou a mídia. Falta esse elemento. Esse elemento, talvez não possa ser mais encontrado mais no governo, nas institucionalidades de esquerda, porque elas se transformaram mais em máquinas eleitorais do que em máquinas políticas, máquinas de compreender o país e máquinas de transformar o país. E você estava falando, Vladimir, que a direita assumiu num certo sentido esse papel, porque a direita projeta um horizonte diferente. A direita projeta um horizonte muito mais brutal, a direita projeta um horizonte em que ela vai varrer aquilo que ela enxerga como instituições elitistas e tal, vai varrer para colocar alguma coisa que é a brutalidade mais pura, mas é perfeitamente possível enxergar o horizonte político que a direita coloca hoje no Brasil. Assim como é perfeitamente possível enxergar o que querem os neoliberais. Cada um por si, com algum espaço para as diferenças, mas sem Estado que estabelecer, sem distribuição, sem mecanismo de distribuição. E onde está o horizonte de esquerda agora? Como uma pessoa, um jovem, por exemplo, que está se formando politicamente, que horizonte de transformação social ele pode enxergar entre a esquerda? Ele enxerga algum discurso do Lula, mas ele enxerga, como você disse, Vladimir, que esse discurso está sendo travado, ou como você disse, é um discurso cheio de sinais de pare. Como reconstruir, essa pergunta é de um milhão, como reconstruir uma esquerda que não seja puramente defensora da institucionalidade? Olhando certos discursos, você, de alguns ministros, por exemplo, parece que a esquerda virou, contra o fascismo, a defensora da institucionalidade burguesa, isso costuma não dar muito certo, mas como reconstituir um discurso extra-institucional sob ameaça do fascismo? E acho que vocês falam uma coisa muito bonita também, existem sementes de mobilização social, é muito interessante, tem a vitória do Lula em novembro, instantaneamente vão para as ruas, aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, acho que tinha centenas de milhares de pessoas, isso repetiu em muitas cidades, ou seja, não é que falte a chama, digamos assim, não é que falte gente interessada em transformar, o que falta? Nossa, que difícil, não sei se vou conseguir, vou refletir um pouco em algumas coisas que você falou que me tocam pessoalmente por ter um filho que ainda não está na mobilização política, mas que eu vejo sendo socializado em plena revolução digital, tecnológica digital e eu acho que é um elemento que ele não é periférico nessa conjuntura, ele transforma, ele maximiza coisas que na política já aconteciam, porque não é de hoje que o discurso, que um político de esquerda ou de direita tem um discurso, digamos, de fachada e uma atuação por trás daquilo que é muito diferente, mas acho que as redes sociais e a lógica das redes sociais, a lógica do compartilhamento maximiza essa possibilidade de que um discurso vire um fetiche daquele campo político, que esconde, na verdade, as dinâmicas reais que estão por trás daquele discurso, então, a dificuldade de ver o que está por trás talvez hoje seja muito maior, eu acho que, de fato, não faltam faíscas, não faltam ímpetos de desejo de transformação, mas esses desejos, esses ímpetos estão sendo atravessados o tempo inteiro por cortinas de fumaça, por notícias que operam através do sensacionalismo ou pela violência ou pela corrupção, que são afetos e desejos super maximizados na direita, então, eu sinto que a mobilização política está atravessada por essa lógica e acho que a gente precisa entender ela, entender como operar politicamente através dela, a gente tem alguns exemplos de como as redes sociais e esses novos aplicativos ou ferramentas podem contribuir para a mobilização, mas, subjetivamente, eu acho que é um buraco bem complexo, a gente precisa entender como é que a gente mobiliza desejos de resistência levando em conta de que a gente tem um terreno tecnológico operado pela lógica de acumulação, de exploração, de precarização, de uberização, que não quer que a gente resista. Então, acho que esse elemento, eu acho que a gente tem alguns exemplos de canais de esquerda, de esquerda radical, que tentam trabalhar nesse sentido, mas a onda é muito grande, a onda que diverge a gente do foco é muito grande. Então, eu diria focar em mobilizações que usam as novas tecnologias como ferramentas, como alicerces, mas garantir que esses encontros presenciais, que esses deslocamentos, de que o encontro mesmo sejam alicerces mais fortes para a mobilização. Eu sei que isso não garante, mas acho que isso é muito importante, ocupar a rua, ocupar os espaços públicos, ocupar as casas, as nossas casas, transformar as nossas casas em lugares de reunião, de encontro, de debate, sair daqui também, estar aqui, usar aqui para o fluxo, mas sair daqui. Eu acho que, acrescentando um pouco o que a Regina levantou, que são questões muito importantes que ela traz, eu também diria o seguinte, cabe à esquerda, nesse momento, entender que o desafio que ela precisa responder é qual é a sua função, se ainda faz sentido em falar esquerda no presente. Eu acho que é isso que está sendo colocado em questão, no sentido de que, bem, só para pegar um exemplo de tantos outros, por exemplo, a gente, durante esses últimos tempos, falou como um valor importante, interior, do nosso horizonte político, a ideia de solidariedade. O que é solidariedade para a esquerda? Solidariedade para a esquerda não é empatia, não é ajuda, não é cuidado, coisa desse tipo, isso você pode correr sem esquerda, não precisa da gente. Solidariedade, no nosso caso, é entender que as estruturas de poderes devem estar presentes em todas as sociedades, não devem estar separadas, devem estar apartadas da sociedade. Isso significa, entre outras coisas, muito concretas, solidariedade para a gente é autogestão da classe trabalhadora, é que as pessoas que trabalham possam decidir, elas possam efetivamente, elas estarem conjuntamente, existindo como um corpo solidário, entendeu? Aquilo que lhes compete, aquilo que diz respeito à sua própria manutenção da sua vida. E se você tem uma distinção muito clara entre, afinal de contas, quem trabalha e quem possui, é claro que você nunca vai ter essa decisão nas suas mãos, senão você vai estar sempre sendo roubada de você, você vai estar lutando pela sua vida, entre a vida e a morte, você estava sempre numa situação de extrema precariedade, porque a precariedade é a arma que aqueles que detêm os futuros de produção usam contra as populações, que é obrigando essas populações a estarem sempre se submetendo a situações aviltantes no uso do seu tempo, no uso da sua força de trabalho, no uso do seu horizonte de futuro e coisas dessa natureza. Então, ou seja, a gente travou a nossa capacidade de enunciação, não consegue nem enunciar o que a gente entende como absolutamente necessário, como se essa obrigação de negociação fizesse um tipo de retração, que não é só a retração do nosso horizonte de expectativa, a retração é a nossa força de enunciação, que não consegue falar, literalmente, colocar na mesa, a gente quer isso, por exemplo, a gente sabe que a gente tem uma sociedade, como sociedade brasileira, que é completamente travada por seus processos de intervenção das forças oligárquicas na estrutura do Estado. O que a gente quer, exatamente? O tipo de ruptura que a gente quer? Eu queria voltar a isso daqui a pouquinho, Vladimir, que eu acho que tem um campo enorme aqui para a gente discutir. O que é ser de esquerda, como você provoca sempre, do ponto de vista programático, já querer tomar o Palácio de Inverno de novo, é querer reconstruir o Estado de Bem-Estar Social de novo. Mas eu queria, antes disso, retomar uma coisa que vocês dois acabaram de falar, que é o que significa esse sentimento de solidariedade hoje. E talvez haja duas éticas da solidariedade, porque Sônia Fleury, nesse programa, estava lembrando outro dia que as instituições estatais, digamos assim, criadas pela esquerda brasileira, são muito pouco acolhedoras. A escola pública é muito pouco acolhedora. A escola pública é como uma fábrica fucotiana em que tem algumas pessoas de classe média que se sentem superiores àquelas pessoas empobrecidas a quem elas vão supostamente prestar um serviço. E a Sônia Fleury, que é uma das criadoras do SUS, falou que no SUS ocorre a mesma coisa e nós estamos cansados de enxergar isso com todos os ganhos e a importância do SUS, ele reproduz um pouco esse sinal de um prestador de serviços. E ela estava comparando, por exemplo, com todas as deformações e toda a hierarquia e toda a não participação e não autonomia, Vladimir, que a igreja evangélica tem, a pessoa se sente acolhida na igreja evangélica, ela se sente parte de alguma forma, se sente parte de outra ética completamente oposta à nossa. Mas ela vai lá e ela se sente acolhida. Como recriar ou como criar uma outra ética de acolhimento que não seja a ética de submissão e de dádiva de Deus, digamos assim, que está presente e de estímulo ao empreendedorismo que está presente em parte das igrejas fundamentalistas e criar uma ética do compartilhamento real, da igualdade, da horizontalidade nas estruturas públicas. Lembro um exemplo aqui, não precisa ser estatal, depois o Ciriza se descaracterizou, mas uma das marcas que fez o Ciriza que era um partido minúsculo na Grécia chegar ao governo foi o fato deles verem num certo ponto da existência deles política não só como um discurso, não só como uma narrativa, mas como uma prática. Então, uma coisa que eles faziam, por exemplo, existiam muitas pessoas passando fome, desempregadas quando houve a queda da moeda, eles iam nas feiras e recolhiam comidas e faziam mesas coletivas de comida porque eles não tinham o poder do Estado, mas eles tinham o braço deles, eles tinham a voz deles, eles tinham a capacidade de solidarizar. Como construir um projeto que seja baseado ou é uma etopia fazer isso? Quer falar, Verizinha? Cortou a sua... Fábio, o seu microfone está desligado. Pronto. Pode ir antes, não admiro. Eu vou em seguir. Não, eu diria o seguinte, talvez uma maneira de responder essa tua questão, tem várias, mas uma delas é confiar na inteligência prática das pessoas. E acho que isso significa o quê? Pega o exemplo que você levantou do SUS, que foi uma invenção absolutamente impressionante do Estado brasileiro. É importante começar acho que um pouco por aí. São pouquíssimos, pouquíssimos sistemas de saúde no mundo que conseguem ser universalizáveis como o SUS, atender todas as pessoas que aparecem lá. Eu tenho um caso, tive um caso agora, um amigo, um casal alemão e israelenses que veio para o Brasil e foi ter um filho do SUS. Ele levou um susto. Ele falou, eles não pediram nada para mim, nada, não pediram uma contribuição, pediram absolutamente nada, simplesmente me atenderam. isso não existe, não existe. A única coisa mais ou menos parecida com o SUS é o NHS, o sistema britânico, que é muito menor. Aqui que é a Grã-Bretanha comparado ao Brasil, acho que não dá o Estado de São Paulo. Ou seja, imagina a logística que é você fazer um negócio no território de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Agora, o que falta? Falta. E o que faz com que o sistema não consiga realmente atingir, além, do sucateamento deliberado dos governos, do subfinanciamento explícito, tudo isso, que, claro, são atitudes criminosas contra o interesse público, contra o bem comum, que faz, inclusive, privatizando, usando leitos públicos como se fossem leitos privados. Isso é a ordem do crime, nada mais do que isso. Mas tem um elemento do ponto de vista administrativo que acho importante, que é, você tem uma inteligência prática das pessoas que trabalham no sistema. Você tem enfermeiras, você tem enfermeiros, você tem médicos, essas pessoas, elas sabem o que acontece, como resolver os problemas. Elas nunca são ouvidas. Não tem nenhum, elas não têm nenhum poder de definição de política pública. O Estado não tem inteligência para definir política pública. E inteligência para definir política pública são as pessoas que trabalham nos processos efetivos. Ou seja, é o, eu dizia assim, as pessoas que estão no chão, estão literalmente dia a dia trabalhando com isso. O que é um técnico do Ministério da Saúde? O que é um técnico do Ministério da Educação? Por mais bem qualificado que seja, são pessoas que não têm esse tipo de experiência. Então, é importante que quem tem essa experiência decida, entendeu? se você tivesse alguma coisa dessa natureza, então você ia ver muito mais racionalização nos processos, muito mais racionalidade nos processos. Eu existiria, o segredo de uma posição efetiva e democrática da esquerda é sempre lembrar quem trabalha deve decidir. Esse é o elemento fundamental. Quem está dentro do processo tem a inteligência prática para resolver os problemas. Quem está fora não tem esse problema, não tem isso. Então, isso significa, é claro, mas isso significa o quê? Deslocar as estruturas de poder. Toda a questão que, de uma certa maneira, a gente tem uma dificuldade enorme por a gente ter uma natureza dirigida. A gente, eu digo a esquerda, tem uma natureza dirigida, tem uma natureza muito hierárquica, tem uma natureza muito centralizada, muito com decisão de cúpula. O resultado é um pouco esse. Quando você vai efetivamente administrar o bem público, você tende a projetar essas estruturas que você tem já dentro das suas organizações. Então, não funciona. Então, acho que tem um processo mesmo, assim, de aproveitar esse momento e repensar, você deveria repensar para conseguir abrir novos horizontes. Você quer acrescentar, Veri? Eu quero acrescentar, porque eu faço um trabalho no CAPES Brasilândia e fica bem evidente isso que o Vladimir está se referindo, né? Está nesses territórios e está num processo de escuta dos profissionais que estão no dia a dia desses equipamentos públicos, né? Que estão sofrendo cotidianamente uma precarização e um sucateamento para justificar ali privatizações no futuro e que mesmo assim conseguem driblar e dar conta dessas situações de muita vulnerabilidade, não só de quem frequenta os CAPES, mas dos profissionais que estão no CAPES e conseguem arranjar um processo de continuidade desses trabalhos, né? Então, por exemplo, o mesmo trabalho que eu fazia num hospital na Bélgica, numa estrutura hospitalar psiquiátrica muito mais com dinheiro, com espaço, os profissionais não tinham contato nenhum. Então, havia ali uma cultura de isolamento de cada um por si, não estou querendo fetichizar a precarização dos profissionais aqui, mas há uma prática de solidariedade entre esses profissionais, de escuta entre esses profissionais que é tocante, né? Então, acho que escutá-los, de fato, falando do SUS, do CAPES e outras estruturas, né? Abrir um processo de escuta, eu acho que é um passo imenso. Vamos falar, nós temos mais uns... Ah, você quer continuar? Acrescentar, Vladimir? Não, não, é só que eu preciso sair. Você tem mais dez minutinhos que eu queria discutir com você e aproveitando, inclusive, que foi tema da sua campanha há um ano, mais ou menos. Eu acho que também faz parte da gente reconstruir o país em novas bases. Certamente, é importante punir sem anistia, mas nós precisamos ter uma agenda positiva, uma agenda positiva que se identifique, talvez, com isso que você falou, Vladimir, de apontar o que significaria ser uma nova esquerda hoje, o que essa esquerda poderia apontar como um horizonte para a sociedade brasileira tão cindida, tão colonizada e tal. Eu estava provocando vocês, talvez não seja mais tomar o Palácio do Inverno, talvez não seja mais construir um welfare state aqui no Brasil. será que o comum, essa ideia de desmercantilizar o mundo, essa ideia que aquilo que é produzido, que a riqueza que é produzida precisa ser revertida, por exemplo, que a escola pública tem que ser a melhor escola, que a saúde pública tem que ser a melhor saúde, que as casas, que as cidades precisam ser públicas de fato e não podem ter cercas e as casas precisam ser dignas, inclusive, para quem não tem recursos para investir no mercado imobiliário, será que aí não está uma pista para recompor um projeto de esquerda nesse mundo em que a produção capitalista mudou tudo, a forma de relacionamento das pessoas mudou tanto? Como vocês veem isso? Antônio, só finalizando, eu diria o seguinte, a sua questão eu acho muito importante, talvez, dois pontos que eu gostaria de trazer, tem vários outros, mas acho que é importante, é o primeiro, acho que é fundamental a gente parar de celebrar os nossos carrascos, parar de celebrar aqueles que nos destroem, a sociedade brasileira foi criada de uma forma tal que ela dá um espaço, por exemplo, quando levantou as questões vinculadas às mídias, dá um espaço absolutamente inacreditável, certo? Para as personalidades, para as figuras, para as pessoas, celebra as figuras que no fundo nos destroem. a gente viu, por exemplo, agora, a gente teve o maior rombo da história do capitalismo brasileiro, nas obras americanas, 40 bilhões, 40 bilhões de rombo, isso não é uma coisa, não é uma coisa qualquer, isso é 0,5% do PIB, entendeu? Isso é um troço que tem um impacto geral na estrutura econômica. Quem fez? Uma das pessoas mais celebradas pela imprensa nacional, como se fosse um grande visionário, sabe, o senhor Leman, uma pessoa de grande visão, um investidor da educação, preocupado com o país, ou seja, você percebe? Não, não, ele é um carrasco da sociedade brasileira, ele é um algoz da sociedade brasileira, certo? Alguém que hipótese é alguma, ou seja, se é alguém que deveria estar na cadeia, porque isso é uma coisa seríssima, são pessoas que fazem ações dessa natureza, mas o capitalismo brasileiro é cheio disso, o capitalismo brasileiro é a história de um banditismo generalizado que se passa por lógica mercantil e empresarial. É importante criar uma desidentificação clara entre nós e essas pessoas que procuram, de uma certa forma, preservar esse tipo de lógica. É importante que a gente, em hipótese alguma, a gente, de uma certa maneira, naturalize esse tipo de comportamento e esses tipos de personalidade, isso é uma coisa. Outra coisa, a gente, o portanto à esquerda, é entender o seguinte, uma derrota não significa absolutamente nada. A gente tem uma lógica que, exatamente pelo medo das derrotas, a gente vai travando a nossa capacidade de anunciar, de fazer isso que você levantou, uma agenda positiva, falar, olha, essas são as situações que a gente quer, a gente quer lutar por isso. Posso dar um exemplo entre tantos outros, assim, possível. Veja que coisa interessante, a América Latina inteira está discutindo a criação de outras novas estruturas institucionais vinculadas ao fato de que o Estado-nação, quando foi criado na América Latina, foi criado sobre uma forma de apagamento. Ele apagou as estruturas institucionais que existiam antes da instauração do Estado-nação. Ele jogou na vala do pretenso arcaísmo, como se essas estruturas não fossem capazes de produzir justiça e liberdade. Então, o que acontece? É impossível você efetivamente recuperar a força de produção de futuros dessas sociedades continuando essa violência, fazendo essa violência contínua. então, o que o continente latino-americano fez? Ele inventou, fez uma invenção institucional impressionante, complexa e impressionante, que é a ideia do Estado plurinacional. Ou seja, que é a ideia de que você pode ter no mesmo território múltiplas estruturas, múltiplas formas, múltiplas histórias de produção de liberdade e de justiça. E essa multiplicidade é constituinte da nossa riqueza, do futuro que a gente pode produzir. Qual a discussão sobre isso no país? Por quê? Tudo bem, a gente tem população de povos originários, a gente conseguiu fazer o genocídio perfeito, não chegou a 1%, mas não significa nada, porque essa história, essa história de violência é constituinte do nosso horizonte. Ah, mas se a gente tentar colocar isso na pauta, a gente vai perder. É isso que eu volto a insistir. Mas o que é uma perda? O que é perder? As feministas argentinas, elas tinham uma situação semelhante quando foram tentar aprovar o aborto. Elas sabiam o que iam perder, elas apresentaram no Congresso, mesmo sabendo o que iam perder. Por quê? Porque elas obrigaram a discutir. Elas souberam ocupar espaço, sabiam que dessa forma elas ocupavam espaço, colocavam a questão na frente das pessoas, permitiam a mobilização, identificavam as dificuldades, as tensões, e eles voltaram para o patrônio depois e conseguiram e ganharam. Onde é que está a correlação de força? O que aconteceu em quatro anos? Mudou a correlação de força assim do nada? Ou isso foi resultado de um processo político onde a derrota é um elemento deste movimento do processo político? Ele é um movimento natural do processo político. Ninguém ganha de primeira, isso nunca existiu, nunca foi assim, a gente nunca teve medo de derrota. Agora a gente tem. Então isso vai travando a gente de uma forma cada vez mais brutal na nossa capacidade de denunciar o que é necessário denunciar. Você quer finalizar? Eu queria finalizar, acho muito importante essa questão de parar de celebrar não só as pessoas que nos destroem, mas as estruturas de poder que mobilizam as ideologias que transformam essas figuras em heróis. Vale lembrar, não sei se vocês viram que o CEO do iFood é um novo representante porta-voz da educação no Brasil na ONU. Não que a ONU seja um elemento de nada, mas acho significativo a gente perceber como essa ideologia do empreendedorismo do eu invadiu toda a possibilidade de qualquer respiro fora dessa racionalidade. e a esquerda inclusive está fisgada por essa ideologia tanto quanto a direita, virou uma coisa hegemônica de fato. Então, acho que a gente vai ter que desaprender isso, porque a gente pode racionalizar e ser contra essa ideologia, mas a gente já aprendeu a se socializar dessa maneira, a gente já aprendeu a mobilizar politicamente dessa maneira. Então, como a gente desaprende isso, eu não sei, mas acho que é um passo nesse sentido que o Vladimir está falando, de aprender a pôr o dedo na cara de novo, de cobrar essas celebridades do empreendedorismo que saiam, que desapareçam. Gente, eu agradeço muito, a gente poderia ficar conversando muito tempo, mas não podemos. Eu agradeço muito o tempo as reflexões, os insights de vocês, espero tê-los aqui muitas vezes em outras palavras e, para terminar, volto a convidar as pessoas, em nome de vocês, nós todos, para estarem no ato de apresentação das 100 mil primeiras assinaturas do manifesto Anistia Nunca Mais. Será uma celebração, um ato simbólico e também uma mobilização, uma oportunidade para se reunir e planejar os próximos passos dessa ação. Muito obrigado a vocês, só repetindo, é sábado, agora, dia 1º, às 13 horas, no Largo de São Francisco, da USP. Obrigado, gente, até as próximas... Duas horas. Duas, às 14 horas. Duas horas. É um prazer sempre falar com vocês. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigado.